E o sol vai queimando, brejo, sertão, cariri e agreste, ai ai meu Deus, tenha pena do nordeste. E o sol vai queimando, brejo, sertão, cariri e agreste, ai ai meu Deus, tenha pena do nordeste. Lá, 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 lá. Aventura Selvagem apresenta Caatinga, o ambiente dos fortes. Bichos rústicos. Esse é o sapo de sininho. Plantas espinhosas que alimentam e até curam. Ele funciona como se fosse uma anestésia. Afinal, como é a vida no sertão? Aventura Selvagem de hoje está no Cariri. Na Caatinga, no sertão da Paraíba. E pra começar, nosso aventureiro logo encontra um representante da região. Nossa, não dá não. Nossa, caralho. É forte esse cara, hein? Olha ele aqui. Um cheirinho estranho, cara. Com um cheirinho bem estranho. Porque esse sujeito aqui, ele tem o cheirinho que a gente chama de feromônio, que ele produz nessas glândulas aqui. Bem bravo, bem bravo. É um machão bravo. Um macho de tatupeba. Joga água nele. Limpa esse cara. Isso, recebe aí, cara. Vai que isso aí é uma bênção. É, olha ele tomando água, claro. Claro, onde é que nós estamos? Nós estamos no sertão, cara. Esse é um sobrevivente do sertão. O tatupeba, o tatu peludo. Olha só os pelos que esse cara tem na carapaça. Ele tem uma carapaça que é intercalada por uma sanfoninha de peles. Olha, tá vendo? Olha. Isso dá a esse sujeito aqui a capacidade de estar se articulando, se dobrando. Porque senão isso aqui seria um grande tanque de guerra imóvel. Olha só essas garras cavadoras aqui. No mais duro chão da caatinga, esse cara consegue cavar túneis e galerias para se esconder, se proteger desse sol e do calor. É o cara que tem hábitos diurnos e noturnos. Enxerga muito mal, escuta muito bem e tem um faro incomparável. Mais um sobrevivente desse ambiente árido, desse ambiente que desafia a sobrevivência. Os tapus. E aí É, sem a roupa. A roupa de couro, meu irmão, não tem jeito não, porque aqui tudo tem espinho na caatinga. Quanto mais espinho tem, mais pela ela tem, mais esbranquiçada ela for, menos água ela perde. Na língua tupi, caá significa mata, tinga quer dizer branca. Caatinga é mata branca. Agora está tudo verde, está bonito, né? É, choveu há pouco tempo, então a vegetação está ainda vestida de verde, né? Mas daqui a uns dois meses ou três, você vem aqui e está tudo cinza, está tudo esbranquiçada. A vegetação do lugar tem várias utilidades. O pessoal entende, é quase um bambu. É uma madeira belíssima, inclusive para quem trabalha com machetaria, é preciosa. Uma planta dessa, ela tem de seus 30, 30 anos. 30 anos. Para ela chegar a esse porta aí, esse é o fachê. O chique-chique, ele cresce com apto assim. Inclusive, outro nome que a gente tem aqui na região é alastrado. Que ele se alastra. E o fachê, ele tem esse formato assim, colunar, né? Ele é colunar e veja a diferença também. Olha o chique-chique e o fachê. Os espinhos do chique-chique. Ah, são bem maiores do chique-chique. Essa parte aqui, você pode comer já. Se você quiser, a maior parte que a gente utiliza mais para matar a sede, é esse miúlo aqui. Essa parte mais esbranquiçada. Quer provar? Dependendo do solo, ele vier um pouquinho mais salgado. Não sei, eu vou provar isso também. É um chuchu. Dessa parte aqui é faldoce. Realmente, nesse ambiente, é onde a máxima, só os fortes sobrevivem. Os bichos, as plantas e as pessoas. Tudo isso aqui está dentro do bioma de Caatinga. Olha a água. Olha as pedras. Olha o que milhões de anos fizeram a essa paisagem única. E no meio das rochas... Está aqui dentro. Uma lagartixa sem cauda, sem parte da cauda, pelo menos, me pareceu. Não é uma lagartixa. Isso é um lagarto. Eles chamam aqui de lagartixa, eu gosto de chamar de calango. É esse cara aqui. Esse cara é um lagarto que tem garras e unhas potentes. É impressionante a capacidade dele de se sustentar nas pedras. Mas ele é um escalador. Ele não gruda. Ele usa garras. Essas garras, olha, pegam em qualquer coisa. Está vendo? São bem curvadas. Esse sujeito perdeu recentemente a cauda, a pontinha da cauda. Isso é uma adaptação dos lagartos, em geral, não só lagartos da Caatinga. Qualquer pressão que seja exercida sobre a cauda faz com que as fibras da cauda se rompam e façam com que esse sujeito tenha alguma chance de fugir. Dá uma olhada nisso. Vê se esse cara não é bom. Olha que safado, cara. Está brincando de morto. Já abri o olho. Está atento. Ele se faz de morto. É outra técnica desses caras para poder escapar da pregação. Tem lagartos que não... Tem predadores que não se alimentam de presas mortas. Vai, cara. Vai, cara. Tudo isso é meu. É seu. É nosso. Esse é o nosso bioma da Caatinga. O bioma mais esquecido do nosso país. E olha quem aparece dessa vez. Alacraia. Uma criatura perigosa. Esse sujeito aqui, ele não tem olhos para enxergar. Ele tem pequenos olhinhos que ficam ao lado aqui dessas antenas. E que servem para identificar, diferenciar o claro do escuro. Só. Por isso que ele é tão rápido. E à medida que você, aqueles que a gente tira a pedra, imediatamente, esses olhos, pum, mostram para ele que está claro e ele foge, cara. Ele vai embora para onde ele puder. Para a esquerda, para ele não importa. Ele quer andar. O que faz esse animal se localizar é esse par de antenas que vocês estão vendo na cabeça. Ele é venenoso e é uma ferroada considerável. Ele tem, na parte terminal, ele tem ainda essas duas estruturas que vocês estão vendo aqui, olha. Que são extremamente pontiagudas. Aqui é uma estrutura que ajuda esse animal a segurar, agarrar a presa. E, surpreendentemente, esse cara aqui pode dar conta facilmente de uma lagartixa, por exemplo. Mais um animal que se adaptou bem à caatinga. Mas é um bicho que gosta de alguma umidade. É um bicho super râneo. Ele está sempre enfiado no meio das pedras. Essa é a famosa lacraia. Veja daqui a pouco. O salvamento das traíras. Olha só essa como saiu. O Richard explora o sertão nordestino. E descobre curiosidades interessantes sobre a caatinga. Por distração minha, deu uma barrigada na ortiga. Isso aqui é o pião. É, o pião branco. Isso é uma planta medicinal. Existe duas coisas para curar do veneno da ortiga. Existe a urina. É. A pessoa urina em cima da parte que foi peca pela ortiga, certo? É. E existe o leite do pião. Você tira só a folha, então? Só a folha. É? É. Quer dizer, no encontro aqui do pecilo com o caule, é onde você tira o leite. O leite. É. Essa planta se chama pião. É, pião. Do ponto de vista medicinal, ele tem várias utilidades, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um dente careado, digamos. E aí não tem condições de ir a um dentista, tal, coisa desse tipo, e pinga um pouquinho do leite, que a gente chama o leite, mas na verdade é o látex, né? É. Bota uma gota e aí ele funciona como se fosse uma anestésia. O Richard descobre também que o mau uso do solo causa um problema grave. Isso aqui não é comum. Não. A área vem se transformando num deserto. Esse pode ser o fim da Caatinga. Olha, o fim da Caatinga, eu não acredito assim que tem um fim, porque não é possível que um ambiente como esse, que tem uma evolução de mais de 5 mil anos, e tão resistente, que eu não acredito que aconteça, não. Agora, o fim da permanência do homem aqui, aí sim. Entendi. Aí ela vai acontecer. Até tornar insustentável a presença do ser humano. Vamos ter um deserto, um deserto humano. Uma praga que vem associada à monocultura da algaroba. Por que você chama esses caras de praga? Porque ele acaba com palma, ele come palma, ele come algaroba, ele come algumas plantas da vegetação nativa. Mas ele é capaz de comer dessa forma, como um gafanhoto, ele é capaz de destruir? Ele tem determinada época do ano aqui, que você encontra ele em grande quantidade. A fêmea é bem maior, realmente. Ele tem algumas estruturas que ela não tem. Bom, vamos circular, gente. Vamos lá. Nem parece que a gente está na Caatinga, né? Nós estamos no lugar mais seco do Brasil, em Cabaceiras, e está tudo verde. Cabaceiras fica a 180 quilômetros da capital, João Pessoa. Choveu um pouquinho há uns dias atrás, muito pouco. Isso foi suficiente para que a vegetação toda pipocasse de novo as suas cores, as folhas brotassem. Mas esse pequeno vale que vocês estão vendo, ficam todo ano desse jeito verde. Uma medida muito simples. Aquelas pedras que vocês estão vendo ali, elas estão apoiando ali uma lona que foi colocada cortando esse vale. Essa lona faz com que a água fique nesse vale. Redendo a água aqui, você começa a formar o que os caras chamam localmente de barreiros, que por vezes estão mais cheios d'água, por vezes estão mais vazios. Um barreiro como esse aqui, no meio da seca, ele é um oásis no deserto, cara. Não parece, mas isso aqui está fervilhando de vida, cara. O bicho que eu quero mostrar para vocês é um bicho quase pré-histórico. Eu estou atrás da famosa traíra, que também é fonte de alimento para o sertanejo. Esses peixes, as traíras, terminam a vida na fase adulta, muitas vezes dessa forma. O que vocês estão vendo ali não é um galho, não. É uma traíra num tanque seco. À espera da morte, se a seca continuar. Se vier a chuva, esse bicho vai sobreviver. Ele resiste de uma forma incrível, cara. Como o sertanejo aqui no sertão, cara. Já está quente, morro. Olha só a condição que esses caras sobrevivem. Eles estão sobrevivendo aqui, a água começou a esquentar, isso é um problema. A alta temperatura vai fazer com que esses caras morram. Eles já depositaram os ovos aqui, porque quando eles vieram para cá, isso aqui era um barreiro largo, extenso. E esses caras são os sobreviventes. Ah, está viva ainda, hein? É um bicho que tem dentes muito fortes, cara. Muito fortes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transplantar esses bichos, vou levar esses bichos para uma área que tem mais água. Porque o que acontece é que quando fica tudo, isso é muito comum, isso acontece em qualquer região que alaga e depois desalaga. Isso é comum na Amazônia, por exemplo. Você tem os grandes rios que entram na floresta e quando eles secam, nós já até gravamos isso. Os pirarucus, eles ficam ilhados nas lagoas, as lagoas vão secando e os bichos acabam morrendo. Olha que coisa incrível, o maior peixe de escamas de água doce do planeta Terra, um bebê ainda de um ano. Olha o tamanho dele, olha como é lindo, cara, como é lindo. Vou levar lá. É, isso foi numa aventura no Araguaia. Lembra? O Richard ajudou a salvar pirarucus da morte num lago de lama. Esse é o salvamento do pirarucu aqui no Araguaia. Não faça não, meu irmão. Pagar aí, Camuí. Pagar aí, Camuí. Vamos. Vamos. Olha o lago que você vai ganhar só pra você, olha lá. Aqui sim, cara. Aqui sim. Você quer ir embora, eu sei. Você vai embora agora, meu rei. Que lindo, cara. Respira, meu rei. Respira. Respira e vai. Ah, que coisa. Hoje nós vamos fazer uma coisa similar. Por conta própria aqui, nós vamos levar esses, simbolicamente, essas traídas, desse barreiro, pra um ponto onde eu verifiquei que tem mais água logo após a estrada. Olha só que ânimo já deu, hein? Que ânimo já deu, hein? Respira. Meu, você é um bicho incrível, cara. Eu não vou mostrar esse bicho aqui porque esse bicho tá muito atordoado. Esse bicho, nas primeiras horas do dia de hoje, ia morrer. Sem dúvida nenhuma. Ah, olha só que beleza, cara. Eu já vou, vamos mostrar. Eu vou mostrar. Essa é a caminhola. Olha só essa, como saiu, cara. Meu, esse bicho consegue sobreviver nessa lama por semanas, cara. Olha o que é adaptação. Nenhum outro peixe tem a resistência desse cara, a não ser os peixes que têm respiração pulmonar, que não é o caso desse aqui. Esse aqui respira por brancas, cara, não por pulmões. Diferente do pirarucu, que tem a possibilidade de respirar por pulmões. Essa é a traída, cara. Olha que peixe pré-histórico. Um animal que tem... Quando você vê um bicho desse, a exemplo do pirarucu, que não afina a cauda, isso quer dizer, ele não tem aquele pedúnculo caudal, aquela parte mais fina que antecede a cauda, é porque o bicho é pré-histórico, cara. Essa é uma boca de traída, cara. Tá vendo esses dentes? Parece recobertos com a pele do bicho. Olha só que beleza, cara. Daqui a pouco, o Richard mede forças com um bode. Quem manda é o cabeça vermelho. E veja também, o sapo de chifre. Esse cara é um guerreiro. E esse, de todos que a gente viu, pra mim, é o número um, cara. Caatinga, um lugar de bichos rústicos. Bonito, cara. Parece lasca de madeira, cara. Tudo bem, meu companheiro? Venha pro sol. Como é seu nome? Sebastião. Nas terras do seu Sebastião, o negócio é criar podes e cabas. Quem é o cara que manda aqui no pedaço? É esse cara aqui? Esse cara é o cabeça vermelho. Quem manda é o cabeça vermelho, assim. Ah, já é isso. Tá. Ah, pegou. O bode? Esse, não. Esse é um bicho forte, cara. É um bicho forte, extremamente rústico. Um cara que tá completamente adaptado pra essa situação. Por isso que aqui se criam os caprinos, né, cara? Se alimenta de qualquer coisa, não reclama, não dá trabalho. A verdade é essa, né? Deixa eu segurar esse cara aqui no braço. Pode soltar. Deixa eu ver qual que é aqui. Olha. É um bicho rústico, cara. É o olho desse bicho aqui que eu acho fenomenal, cara. Ó. Ele não tá aprovando muito, não. Não tá. E quem será que ganha a disputa? Olha a posição dele. É assim que ele mede força, esse kart, hein? É assim que ele vai fazer. Pense no ar quente. Ah, mas olha só o que aparece agora. Dois filhotes do pódio invocado. Acabou de nascer? Quanto tempo tem? Eu tenho dois dias. Dois dias, é? Acabou de secar aqui o cordão, ainda está pendurado. Ah, não entendi, fica no mar. São irmãos? Não. Quantos filhotes dá uma cabra? Até três, até quatro. Quando é pequenininho assim, é tão bonitinho, né? Segura a cabra, segura a cabra, segura a cabra que ela gosta de chifrar. É hora de soltar o rebanho. É hora dessa cabra, meu amigo. É um direito, mas eu gosto de bodejar. Bode para chiqueiro, pedorete para danado, é por isso que a cabra tem prazer de chifrar. Segura a cabra, Richard! Bem perto dali, outro encontro está pra acontecer. Eu sei que quando eu jogo essa água, vocês veem lágrimas em seus olhos, mas é o único jeito da gente poder descobrir onde está esse cara. Existe um sapo que ocorre aqui, que não é o sapo cururu, que ele tem uma estratégia muito bacana. Na época da chuva, eles se apinham aqui e ficam até o último resquício de água. Quando a água acaba, esses caras se enterram. Eu estou falando de um monte, centenas de sapos em uma área como essa aqui. Opa! Esse cara. Ainda meio... Ainda meio abobado por causa dessa situação. Ainda sem saber o que está acontecendo, não se sabe há quanto tempo esse cara está enterrado aqui. Esse aqui é o sapo boi. Na minha opinião, de todas as adaptações que a gente pode constatar aqui na Caatinga, esconder embaixo de pedra, cavar um buraco, se aguentar na lama, praticamente enterrado, como a nossa da traíra. Esse é o campeão. Chamado de sapo de chifre porque os olhos deles têm uma pequena elevaçãozinha, protuberância, que parecem chifres. Deixa eu ver essa bocona. Abre a boca para frente. Olha isso! E olha essa língua gigantesca. Isso é uma língua, cara. Desse tamanho, se não tem vergonha, tem uma língua desse tamanho, cara, tão pequena. Não posso crer. Olha essa bonita. Olha quem apareceu. Meu, olha que lindo esse cara, meu. Olha que bonito. Hein? Estava sujo de terra. Está vendo? É que nem eu. Quando eu estou limpinho, eu também sou bonitinho, cara. Acho que ele fechou o dedo. Acho que ele fechou a boca do meu dedo. Ele é extremamente voraz, esse cara. Ele fecha... Está doendo, tá? Está doendo. Não pense que está doendo, não. Está doendo. Ele fecha bem a boca. Forte, viu, para fechar a boca, cara. Espera aí, cara. Calma, 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 calma. Está acima, cara. Nossa, cara, ele não rasgou só porque eu não puxei. Isso que está saindo é a língua. Uma língua bem pegajosa. Você vê que esse cara engole a presa inteira. Ele engole inteirinho. E a língua é bem pegajosa. Ó. Manda a língua. Ó. Não tem como o inseto que ele agarrar, não tem como escapar não, ó. Ajeitou bem isso? Está tudo bem? E agora? Você quer que eu enterre você de novo? Eu não vou fazer, sabe onde eu vou colocar você? Só um beijinho. Só um beijinho. Só um. Nunca deixe seu lixo para trás. Nunca, entendeu? Entendeu? É água. Água. É água, cara. Tchau, amiguinho. Depois de um dia cheio de descobertas. Essa é a traíra. Um cenário deslumbrante no lajeiro de pai Matheus. A caua vem do alto, do pau-ferro e canta forte. Como quem reclamando, nossa falta de sorte. Asa branca sedenta vai chegando na bebida, não tem água, lagoa. Esse até poderia ser o final dessa aventura. E o sol vai queimando. Poderia, se não fosse por um bom motivo. O chique-chique, o mandacaru, o catingueiro, o tatufebo, o escorpião, a traíra. E o sertanejo, hoje, estão em festa. O nosso último dia de gravação, aqui na Caatinga, o bioma mais esquecido do nosso país. Choveu mais do que chove às vezes, por todo um ano. Esse é o milagre da natureza. Por essa chuva, é que esses fortes estavam esperando. E agora, estão renovados. A profissão natureza de hoje vai conhecer o trabalho do taxidermista. Taxidermia, uma palavra que vem do grego e significa dar forma à pele. Esses caras têm como objetivo principal o resgate de espécimes mortos, dando a eles, conferindo a eles novamente as suas características físicas. E não basta para isso você ser um biólogo. Você tem que ter conhecimento em anatomia, em química, em comportamento animal e até em artes plásticas. Eu estou em Cornelio Procopi, no Paraná. E eu vim conhecer o cara da taxidermia. Isso aqui, vocês estão entrando, é uma guaita coleção gigantesca já de peças que estão prontas. Esse cara tem mais de 4.500 peças prontas. Freezer número 6. Temos de tudo aqui. Corujinha. É. Da mata, o dia que entrou. Um sagui. Então, uma primeira coisa que nós fazemos, se o animal chegou aqui morto, eu não posso fazê-lo de momento. Porque para aviserar esse animal na escola, ele vai me encher de sangue. Claro. Então, eu congelando, o sangue coagula, eu faço a incisão e eu fico na preservação boa da terra. Quer dizer, você trabalha com ele já meio descongelando, mas ainda durinho, vamos dizer assim. É. Para mais fácil cortar de abrir. Tudo. O bicho chegou aqui na mesa, Galdinho, e está pronto para ser trabalhado, é isso? Para ser trabalhado. Isso é ter um certo sangue frio, assim. Não é uma profissão para um cara muito sensível. Porque o primeiro passo, por exemplo, olhando para esse coati, e nós vamos poupar você dessas imagens, nós vamos passar já para a fase seguinte, mas a primeira coisa é abrir o bicho e descarnar ele. Ou seja, retirar toda a carne, os ossos, a coluna vertebral, diga-se passagem, sem destruir o animal. O que você retirou e que não vai usar para a taxidermia? Você pode usar os ossos para montar o esqueleto. Você pode também retirar os órgãos internos para estudo, por exemplo, do pessoal da faculdade, biólogos ou veterinários, que vem aqui, que pode estudar o coração, o fígado, os rins do bicho. Você também pode preservar e estudar. Quanto tempo demora do começo ao fim para montar uma peça dessa? Duas horas. Duas horas é uma peça pequena? De manhã a gente faz um animal desses. Nós usamos um pós-fixador, que é esse aqui, na própria dissecação. Esse é um tetraborato de sódio. Ele retira a umidade e vai curtindo. Ele está mugificando, ele está curtindo esta pele. Então, você colocando esse pozinho, esta pasta, ela vai fixar essas escamas que estão aqui. Se fosse pena, como da ave, vai fixar a pena. Se fosse pelo, fixa aqui. Se você deixar a carne aqui dentro, depois do animal pronto, solta as escamas, caem os pelos ou caem as penas dos animais. Nós colocamos os arames, suportes, substituindo o esqueleto que foi tirado. Quer dizer, você vai colocar esses arames que ele está colocando agora, ele está atravessando, ele está amarrando esses... Os ossos, amarrando os ossos, só para me dar direção. Eu não preciso desses ossos. Se não tivesse, tudo bem. Eu deixo alguns ossos para me dar as articulações que eu preciso. Aqui, você abre agora, está vendo? Fixa com uma agulha, essa aqui, olha. Para os dedos ficarem certinhos. Dia 20 de 8 de 1958. Ah, 58? 1958? Não, fala sério. Essa foi a primeira peça que você fez? O único gavião caramugeiro do mundo comendo uma bomba. Vamos explicar para o público em casa, porque é o seguinte, esse gavião, que ele é o gavião caramugeiro, gavião caramugeiro, se alimenta de caramujos. E aí, o nosso Galdino, que na época era um excelente dentista, mas ainda não era um bom biólogo, fez a peça com a presa que não é desse gavião. Isso aqui é um bicho preguiça, cara. No seu... Na plenitude do seu movimento, cara. Na plenitude do seu movimento. Tenho certeza, quem já viu os meus programas, eu levanto para a câmera esse bicho dessa forma, aqui, olha. Tentando alcançar a câmera com uma das mãos. A posição perfeita. É isso, é recriar a vida. E esse aqui é o resultado final do trabalho do profissional do taxidermista, que consegue transformar aquilo que um dia foi o descarte de zoológicos e criadouros em arte, continuando a realizar o trabalho importante de sensibilização e educação ambiental nos museus de história natural distribuídos pelo planeta. Você conheceu hoje o trabalho do taxidermista. Profissão natureza. Até mais. E nós estamos aqui na Namíbia, na África, entendeu? É isso, foi. Aliás, nessa passagem, tanto ela como os escorpiões conseguem ficar em frestinhas que você... Frestinhas, frestinhas. Frestinhas. Ô, Amiricor. É, é recrivo. É, é recrivo. Valeu, vamos de ferro. Acho lindo, cara. É, tá bom. Miro. Miro. Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não